Neste 61º dia da novena dos três meses com São José, peçamos ao Espírito Santo que nos ajude sempre a demonstrar gratidão pelos nossos pais. Estamos reunidos em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Jesus crescia e com cerca de 14 anos já era mais alto que eu e Maria. Nem dá para acreditar que esse homem chamado Jesus havia passado tantas dificuldades logo depois que nasceu. Maria ainda guardava sua primeira manta e em ocasiões de festa, sobretudo nos aniversários de Jesus. Ela mostrava essa manta e contava histórias que ele adorava escutar. Jesus sempre ria quando via sua manta e dizia, será que eu era tão pequenino assim? Jesus cresceu rapidamente, mas não nos era indiferente. Muitas vezes eu surpreendia olhando para mim e para Maria com os olhos cheios de felicidade e perguntavam-nos o que foi. E ele dizia, estou aqui agradecendo a Deus por teu melhor pai e a melhor mãe do mundo. Foi com esse carinho que ele tinha conosco que pude compreender o significado do mandamento da lei de Deus. Jesus nos honrava com o amor que ele nos demonstrava e Jesus e Maria foram as maiores graças que eu poderia ter recebido. Conselho de São José para você. Se você tem pais vivos, faça a eles uma visita ou lhes dê um telefonema. Por mais que tenhamos manifestado gratidão a eles, ainda será muito pouco. No entanto, se eles já tiverem partido, faça-lhes uma oração. Deus Pai, que por obra do Espírito Santo fecundaste o seio virginal de Maria e escolheste de São José para ser o pai adotivo de Jesus e o guardião da Sagrada Família. Eu te louvo por teu amor incondicional por mim, por minha família e por toda a humanidade. Senhor, é a tua providência que tudo rege. Eu creio que minha vida e a de todos os meus familiares estão em tuas mãos. Cumpra-se em nós segundo a tua vontade. Deus Pai, eu te peço que São José seja o protetor da minha família e que, por intercessão dele, nenhum mal crie residência em nosso lar. Que ele olhe e vele por nossas necessidades e que nunca nos falte o sustento diário. Que o espírito de divisão jamais habite em nosso meio. Que em nossa casa reine a harmonia, a concórdia e o respeito. E que essas virtudes possamos aprender com São José, Maria e Jesus. Lembro-me agora dos membros da minha família. E os coloco no coração casto de São José, para que sejamos abençoados neste momento, durante toda a nossa vida e na hora de nossa morte. Eu confio, amo e espero, assim como teu servo, São José. Amém. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, Assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, Mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, O Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, Rogai por nós, pecadores, Agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, Ave Maria, cheia de graça, O Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, Rogai por nós, pecadores, Agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, Como era no princípio, agora e sempre. Amém. São José, rogai por nós. Jesus, Maria e José, A nossa família vossa é.